Pra eu te escutar Não tem pra que dizer uma palavra O teu silêncio, a tua voz não cala, não Barulho é o tempo todo aqui Pra eu saber Que a tua pele me atravessa a alma Eu nem preciso que você se deixe aqui Te vejo até na solidão Te vejo, te sinto, te cheiro até num grão de areia E o mundo revela o teu rosto em todo lugar